Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felipe, sou trompetista, comecei meus estudos, com 9 anos de idade na banda Marcial Cobrak de Santo Amaro, Bahia, e de 2014 para cá também faço parte da banda Dragões da Bahia. Então, hoje irei falar um pouco sobre especificamente o solo da peça Rock Sinfonia. Peça essa que foi escrita para a banda sinfônica pelo autor Manfred Schneider e adaptação para a banda marcial feita pelo Alexandre Bottega. Então, o solo do Rock Sinfonia, na minha opinião, não só o solo, a parte lenta do Rock Sinfonia, na verdade, para mim, é uma das partes mais difíceis, se não a mais difícil da peça, né? Que é aquela parte onde você tem que demonstrar todo aquele sentimento que você tem e demonstrar através do som, do seu instrumento. Você conversar com o público através do seu instrumento. E nesse momento do solo, eu costumo pensar como se fosse um instrumento de cordas, né? Como se eu estivesse tocando um instrumento de cordas. Geralmente, os músicos de cordas são bem expressivos, com aquela conexão de nota, aquele vibrato bonito. Não que os trompetistas não sejam, tem muitos trompetistas muito bons, com sentimentos extraordinários. Mas eu costumo pensar como se estivesse tocando um instrumento de cordas. Então, nesse solo, eu uso muito a questão do vibrato e também uso muito o rubato. O que é o rubato? O rubato é quando a gente atrasa um pouco e logo em seguida você tem que devolver, né? Ou seja, você retarda o tempo e tem que, às vezes, ir um pouco mais rápido para chegar ao tempo. Como se você estivesse atrasando e depois voltar, né? Voltar ao tempo, no caso. Então, é isso. Eu costumo pensar dessa forma, né? Como um músico de cordas. Para mim, é bem legal. Eu gostei. Eu gostei. Amém. 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 Então irei estar tocando para vocês esse solo. Espero que vocês gostem. Na banda marcial o solo foi escrito adaptado para o trompete piccolo, mas hoje estarei tocando no trompete si bemol, trompete grande. Então vamos nessa. Amém. 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 É isso aí galera, acredito que tenham percebido, que eu tinha falado antes realmente, que eu costumo pensar como um músculo de cordas e vocês perceberam que o vibrato e o bato está bem presente nesse solo. Então é isso, espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma